É o irmão do alho, cuida galera, aqui tem preço, tem preço e qualidade, promoção, preço bom Qual é o seu alho aí? Aqui é o alho roxo, tem de 2, tem 3x5, coral caseiro de 5x2, pé de moleque, carimã, não dá azia, anti-inflamatório, chá, eucalipto, pimenta moída, mói na hora Eita, cava foda Esse é sucesso, esse é show Eita, olha, tem açafrão, açafrão em raiz, açafrão em pó, gingiva em pó, canela de velho, nó de cachorro, louvado seja o nome do Senhor Aleluia, Deus Tem casca de pão também pra gente ter transformação, parceiro, louvado seja o nome do Senhor Tem simbolinha branca, padrão de coro, barriga em fachada, espira santa também pra gastrite, louvado seja o nome do Senhor É show, é show, sucesso Valeu, é show papai, bom dia a todos, você é 10 Abençoe, irmão Cada uma das pessoas que estão aqui também, abençoe sua casa, sua família, seu lar, em nome de Jesus Amém Graças a Deus, essa é a mensagem que eu deixo com meus irmãos e sua família Obrigado, e bom dia a todos Amém Bom dia a todos